Oi, meu nome é Ana Beatriz, a gente está aqui no Backpage da Inicínio da Nene, acho que faz um ano a última vez que eu vim do Brasil, eu vim para a última Fashion Meal, com CNG aqui, e agora estou aqui desfilando para a Nene, eu amo a Nene de paixão, como profissional, como professor, e vou ser muito feliz, eu adoro descansar no meu país, adoro vestiar o meu país, eu adoro estar aqui com todos os profissionais, com todo mundo. Também queria mandar um beijo para o pessoal do Evo, um beijinho.